Agora é meia noite e 28 e eu te levei aqui para você conhecer um mercado que tem se tornado cada vez mais e mais comum aqui no Japão. Pelo menos cada grande cidade tem um desses e ele abre às 9 horas e fecha às 3 da madrugada. Isso é bem legal porque eu amo fazer compras de noite, não gosto muito de manhã porque tem muita gente. E eu também escolhi essa hora porque aqui no Japão é complicado filmar em estabelecimentos. Geralmente se algum funcionário vê alguma segurança, eles param você e pedem para você deletar toda a filmagem que você gastou mó tempo tentando filmar. É, isso já aconteceu várias vezes comigo. E dá para ver que é um mercado bem aleatório, mas é assim mesmo. Esse mercado é bem bagunçadão mesmo. Tem tantos corredores que parece até um labirinto. E olha aqui, bolsas de marca. Bolsas que no Brasil é uma nota, aqui é tudo jogado em cima do cabide, em cima do armário. E o pessoal gasta mó grana nessas bolsas, nessas coisas de marca. Tem várias marcas aí, Louis Vuitton até, Michael Kors. Aqui também tem vários relógios, né? Aqui dá para comprar de tudo. E outra coisa bem legal é lente de contato. Aqui você consegue comprar lente até lente de grau nesse mercado. Lente colorida também. E aí? Tem essa máquina aqui. Eu chamo de máquina pega trouxa. Você paga uma nota enorme e você pode ganhar um desses itens. Tá falando que sempre sai algum. Mas na verdade é... Ou a item devolvido ou a item que saiu fora de linha. Nem vale o preço. Nem sei o que é isso daqui. Acho que é aquele swap. Isso daqui parece ser bom, hein? O que será? E o que dá para perceber nesse mercado é que parece uma feira, né? Todo corredor, todo lugar aqui tem uma música. E não é uma música única, não. Você vira o corredor, é uma música diferente. Parece uma feira, né? Acho que eles queriam imitar a feira do Brasil, né? Que cada barraquinha o cara grita alguma coisa. E aqui é a área de cueca. Tem umas cueca bem interessantes. Olha só. Acho que eu vou comprar uma. Olha isso daqui. Essa roupa aqui. Olha isso daqui. Bem enfiado no meio do... Você sabe, né? Tem roupas. Como eu disse, aqui tem de tudo. Um pouco aqui para frente. Tem até mochila, essas coisas. Bolsa para viagem. Isso não é um shopping, não. É um mercado, hein? Olha aqui. Aqui é o corredor dos Maromba. Tem um monte de suplemento aí alimentar. Proteína. Tem de várias marcas. Aleluia, apareceu alguém, ó. Primeiro cara que a gente vê aqui. E... Também tem de marca boa. Essa marca aqui, ela é bem boa de... Ué. Su Maromba gosta. Que vende no mercado. Mas a área que eu mais gosto aqui. Que eu acho mais interessante. É... A área de pinga. A área de bebida. Vamos lá. Esses outdoor aí, esses... Negócios, sinais aí, é tudo feito à mão. Acho que os caras contratam uma pessoa só para fazer esses outdoor aí pendurado. Aqui. A área dos pingus. Tem essa bebida aqui. É a favorita das mulheres. É bem popular aqui. Ah. E se... Acha que é pouco? Tem uma versão aqui um pouco maior. Meu Deus. O japonês inventa cada coisa. E o pior que essas porra aqui vende, hein. Olha a cachaça aí, ó. Ah. Essa vodka aqui é boa. E outra coisa bem bizarra aqui do Japão são os petiscos. Japoneses costumam beber e comer essas coisas aí. Eu nem me atrevo a ler o que que é. Cada coisa bizarra. Lula. Caranguejo. Tem até besouro ali. Olha aqui. Sei lá que caramba é isso. Aí. Lula. Aí, ó. Pra vocês não falarem que aqui não é o mercado, aí é comida. Comida congelada. Comida congelada é comida de vagabundo, né. O cara compra, põe no micro-ondas. E ainda sente que ele mesmo fez o negócio. Não sente que o negócio é comprado. O cara acha que ele ainda foi o cozinheiro do negócio. O pior é quando você vai de visita na casa da pessoa, ela faz o almoço ou o jantar. Aí, depois, você vai ver lá no lixo, era comida congelada. Dá uma decepção, hein. Aqui também tem eletrônico. Bicicleta. TV. Esse mercado é o maior nada a ver, né. Mas tem uma área aqui bem escondidinho, que é uma área de brinquedo. Achei. Olha só. Esse aqui são os brinquedos dos meninos. Nem me pergunte como isso aqui funciona. Basicamente, você abre, tira o rótulo, aí tem um buraco lá dentro. Ah, e tem esse também. Em formato de ovo, é mais discreto. Vai que você quer levar pra um restaurante ou algum lugar assim. Sei lá. Tem doido pra tudo. Que é o lugar mais das meninas. Imagina só você sair com uma coisa dessas aí e pagar no caixa com o mercado lotado. Sai com essas coisas na mão. O povo deve, deve rir. Ah, e tem esse daqui. É tipo um gacha. Você coloca um dinheirinho ali e roda. Aí sai uma surpresinha. Aqui, ó. Aí você abre a bolinha. Você pega a surpresinha. E joga a bolinha aí. Porque ninguém quer levar isso pra casa, né. Não vou nem fazer comentários. Vocês veem aí a sugestão pra que que isso aqui serve. Isso aqui serve pra otaku. Caramba. Isso aqui é pra fazer massagem nas costas? Eita, caramba. Isso aqui é forte, hein. Ué, por que será que mulher tem mais brinquedo que homem? Injusto. Isso aqui é suplimento. Tem pra homem e pra mulher. Vende até terra aqui, ó. Terra, fertilizante. Quando eu falo que esse lugar é bem aleatório, ninguém acredita. Eletrônico. Tem até uma parte gamer aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Esse lugar aqui parece que você pegou várias barraquinhas xing-ling e meteu num lugar só. Aí tem esse mercado aqui. Essa coisa bizarra. Ah, mas seria legal assim no Brasil, né. No Brasil, primeiro que não tem mercado que fica até tarde, né. E às vezes você quer comprar algum eletrônico, alguma coisa bem específica assim, você tem que esperar, mesmo que o mercado seja 24 horas, você tem que esperar pra ir em outro lugar de eletrônico, né. Aqui você encontra tudo num lugar só. Ah, esqueci, eu tenho que comprar um negócio aqui. Esse corredor tem camisinha e aqui tem camisinha de tudo quanto é jeito. Tem até essas camisinhas bonitinhas aqui, na embalagem bonitinha. Essa embalagem muda, né. O negócio é igual. Mas a minha tem que ser essa daqui, ó. Vou pegar essa daqui. Essa aqui serve. Brincadeira. Cadê essa? Que vende remédio até. Pô, esse lugar aqui é sex shop, farmácia, loja de suplemento, loja de bebida. É quatro em um. Começando a partir desse, no final de todo o vídeo eu vou estar respondendo algumas perguntas que estão nos comentários. E vão ser perguntas como qual equipamento eu uso, no que eu trabalho, quanto eu ganho, dicas e macetes pra vir pro Japão. A primeira pergunta que eu vou responder, que já me perguntaram várias vezes, é o que eu faço da minha vida aqui. Como a maioria dos brasileiros que vem pra cá, a gente vem pra tapar buraco. Como assim? Lugares que estão em falta aí. Manufatura, trabalho em fábrica, construção civil. O lugar que eu trabalho, eu não... Na verdade eu não posso nem falar o nome, porque quando eu assinei o contrato, disse que eu não posso falar publicamente o nome do lugar. Porque eles têm medo, que como essa empresa que eu trabalho mexe com mercado financeiro, cartões de créditos, apólices, eles têm medo que eu possa usar a informação pra tirar alguma vantagem na bolsa, na bolsa de valores. Mas basicamente eu trabalho fazendo cartões de crédito, né? Manufatura e inspeção de cartões de crédito. E tem lugar que ganha muito mais do que eu ganho? Tem. Assim. Mas o meu lugar de trabalho é lugar de trabalho limpinho, com ar-condicionado e tudo mais. Não trabalho em construção civil. Eu não vim pro Japão pra me fuder. Na verdade eu vim. Mas não me fuder tanto assim. Bom, e por enquanto é só hobby. Mas eu pretendo trabalhar aí com isso, né? Já fizemos alguns trabalhos. Que é audiovisual. Produção de vídeo aí pra empresas, estabelecimentos. Em geral, assim, a gente tá mirando bastante em estabelecimentos brasileiros aqui. Se você tiver alguma pergunta assim que você tem interesse, deixa nos comentários. Que com certeza, se for válido, eu vou estar respondendo aí no final de todo o vídeo a partir desse. Falou! E aí